Oi Aila, minha filha querida. O papai já começa esse vídeo aqui já nervoso, já emocionado. Isso aqui é um depoimento que a gente está fazendo para você. Você fez um aninho essa semana e uma data muito especial para todos nós. Vou contar um pouco de como que eu recebi essa notícia, tá? De que você estava chegando aí. O papai estava em 2019, o papai estava viajando muito a trabalho, indo para São Paulo, indo e voltando. Ficava uma semana em São Paulo, três semanas aqui em casa. Ficava assim. Em uma determinada época, em junho, eu estava lá trabalhando e sua mãe mandou uma mensagem para mim, falando que queria comprar uma lembrancinha, fazer uma surpresa para mim, assim que eu chegasse de viagem. Só que ela estava sem dinheiro e falou, me manda um dinheiro aí. Eu fui e mandei um dinheiro para ela. Só que seu pai é bobo, seu pai pensou bobeira, né? Seu pai pensou bobeira. Seu pai ficou ali uma semana pensando bobeira. E aí eu peguei e retornei de viagem. E nesse dia que eu retornei, à noite, estava só eu e sua mãe em casa. Sua mãe pediu para eu colocar uma câmera aqui na sala para poder gravar o que... A surpresa que ela ia fazer para mim. Mas quando ela pediu para eu colocar a câmera para gravar, eu já... Já deu aquela... Uma batida forte aqui no coração. Eu já sabia que tinha alguma coisa a mais ali naquela surpresa. E ela chegou. Chegou com uma caixinha. E aí eu já... O que é isso, né? Ela... Ela me deu a caixinha e eu abri ali. Tinha um papelzinho. Contando que a gente estava grávido, que a gente ia te esperar. E... E naquele momento passou um monte de coisa na minha cabeça. Se... Se eu estava preparado, se... Se eu ia dar conta, se eu ia ser um bom pai. Se... Enfim, passou um monte de coisa. E sua mãe falou, não, a gente vai conseguir. Não se preocupe, a gente vai conseguir. E assim foi. E naquele dia mesmo, logo depois que passou essa emoção, Eu já falei com ela. Falei, vamos sair para comprar tudo. E ela, não, não é assim. Foi uma notícia maravilhosa. E trouxe muita felicidade para a gente. Quando eu vi você nascendo... Eu achei que eu não fosse... Já saber te pegar no colo. Porque eu nunca tinha pego uma criancinha tão pequenininha no colo assim. Falei, será que eu vou saber pegar? Não sei. Mas quando eu te vi ali, a enfermeira perguntou, você quer pegar no colo, pai? Eu falei, lógico que eu quero. Ser pequenininha assim. Falei, lógico que eu quero. Peguei e de imediato você já parou de chorar. Aquilo ali me deu... Eu acho que me deu uma segurança muito boa de que eu ia saber ser um bom pai. Porque uma situação toda nova para mim. Eu sou pai de primeira viagem, não estava preparado para aquilo ali. Por mais que você ache que, ah, eu vou dar conta e tal. Mas é diferente, né? E você chorando, e quando eu te peguei no colo, que você parou, eu falei, pô, acho que eu estou pronto. Acho que vai dar certo, né? Sempre falaram com a gente que depois que o filho nasce, a nossa cabeça muda completamente. Que a gente passa a realmente viver para os filhos. E só sabe disso quem realmente tem um filho. Porque antes de ter, você não sabe qual é a sensação. Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito Meu de me mostrar Achei Tem bem você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor que te vivi Sem me deixar sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir O seu pai, logo depois que você nasceu Uns dois Acho que Pouco, pouco Você tinha pouco mais de dois meses Seu pai Por bobeira Seu pai sofreu um acidente Que ele mesmo Veio a causar, né? Não foi culpa de ninguém Foi culpa do seu pai mesmo Seu pai levou um tombo de Uns cinco metros de altura Mais ou menos E naquele momento ali Que eu tava caindo Coisa de Um ou dois segundos No máximo Passou tudo na minha cabeça Primeiro acho que passou Como que eu ia Me proteger daquele tombo Seu pai naqueles Um ou dois segundos Conseguiu pensar em Como fazer pra se proteger Pra se machucar menos Pra não morrer Pra se machucar menos Pensou Que talvez Não fosse ver você crescer Pensou na sua mãe Pensou Na sua avó No seu tio Pensou em todo mundo É É muito Muito estranho Como é que em um Dois segundos Você consegue pensar Nisso tudo E graças a Deus Não aconteceu nada Comigo E E tô aí E Eu acho que a partir Desse dia E que você lembre Sempre dessa musiquinha Tá Nenenzinho 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 Nenenzão Você é meu amorzinho Você é meu amorzão Tá E aí papai faz Umas versões mais Estendida Remix da música Pra poder brincar E você gosta muito Mas essa é a musiquinha Que eu criei pra você Tá bom minha filha Papai te ama muito Beijo Bom Pra começar Eu queria começar Explicando um pouco Sobre a sensação De De saber que eu ia ter Uma irmãzinha Que eu acho que foi No dia de semana Não foi? Foi no dia de semana Eu tava normal E foi uma surpresa Não sabia muito bem O que esperar Não sabia muito bem O que pensar Acho que é uma sensação Inexplicável Uma sensação Que eu acho que Nunca mais vou ter Né Mas foi muito bom E eu gosto muito dela Sempre quero proteger ela O que eu espero Do futuro dela Eu espero sinceramente Que ela seja melhor Do que eu Assim Melhor em tudo Melhor Ajudando minha mãe Melhor Em decisão de carreira Que ela seja uma pessoa Melhor do que eu Que ela não comece Que eu esteja lá com ela Pra ela não cometer Os mesmos erros Que eu cometi Né E Estar sempre com ela Protegendo ela Ensinando ela Orientando ela Né Pra ela ser uma pessoa Melhor no futuro Quando você estiver Assistindo isso Sabe que eu te amo muito Não sei se eu vou estar longe Se eu vou estar perto Mas independente de onde eu estiver Eu te amo muito E né Espero que você seja feliz Em sua vida Que você seja bem sucedida Tanto na carreira Quanto no emocional Falar da Falar da Da Ilinha É fácil Né Ou é difícil Ao mesmo tempo Porque A gente fica Procurando Palavras Né E nem sempre A gente consegue Com elas Expressar tudo Que a gente sente Quando a gente Amo muito Uma pessoa Bom A Ilinha Foi muito desejada Muito esperada Quando Eu conheci o papai Ele sempre dizia Que queria ter filho E eu já tinha O meu Arthur E eu falava pra ele Não Não quero Mais filho Já tenho Meu menino E ele sempre falava Não Mas eu vou te convencer Da mesma forma No casamento Ele falava Pra ele Não Não quero casar E tal Não Mas eu quero casar Eu vou te convencer Me convenceu Né Seu pai É bom de Conversa Né E A gente Casou E o tempo Foi passando E a idade Vai passando Também Até que um dia Tomei meu último Comprimido E mandei pro seu pai Uma foto Da cartelinha vazia E coloquei assim Tá com coragem? Porque meio assim Ou é agora Ou é nunca Né Porque Cada mês Que vai passando A gente pensa É Vai ficar mais tarde Eu vou ficar mamãe velha Eu vou ficar mamãe feia Mamãe chata E Mandei pra ele E ele falou Claro Lógico Então tá bom E parei De tomar o remédio Mas Não tinha muita pressa Né A gente estava tranquilo Sabendo que Se tivesse que acontecer Ia acontecer E pra falar a verdade Aconteceu até antes Do que A gente imaginava E Uma sexta-feira Eu saindo do trabalho Vindo pra casa Eu fui convidada Pra ir Um aniversário Seu pai tava Pra São Paulo E eu falei Gente Esse mês Tá faltando Alguma coisa E eu fui ver Que Eu tava Atrasada E sempre fui Igual um reloginho E bom Era pra ter vindo Na terça-feira Né Mas Vou comprar Um teste De farmácia E eu fiz Aquele teste Ali Li Como é que era Porque eu já Não lembrava mais Né Seu irmão Já tinham se passado Muitos anos E pra minha surpresa Deu positivo E sério Foi Um choque Falei Gente Não é possível Porque Né Você quer Mas A gente nunca tá pronto Nunca tá preparado Né E Respirei fundo Falei Tá bom Então Seja o que Deus quiser Né E a semana se passou E eu não falei com ninguém Seu pai não tava em Friburgo E eu pensei Falei Bom Eu tenho que contar pra alguém Porque eu não tô aguentando mais Hoje eu tô quase passando mal E Eu Preparei uma cartinha Pro seu irmão E Nessa cartinha Eu falei Que ele tinha sido Promovido Irmão mais velho E que Ele tinha sido Um filho muito bom E que você Ia nascer E ainda não sabia Se era menina Ou menino Mas que com certeza Que ia ter um super irmão E queria ser uma criança Tão Boa Tão alegre Tão feliz Quanto ele Ele ficou todo emocionado Me abraçou Chorou Foi um momento muito bom pra mim Estar com seu irmão ali Porque Durante muitos anos Fomos só eu e ele Né Antes do Thiago chegar E Nós dois juntos Né Esperamos o Thiago Chegar no dia seguinte E foi uma alegria Muito grande Depois Quando eu falei Com seu pai Ele me deu até um susto Ficou muito 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 emocionado E eu falei Thiago Você tomou remédio da pressão Porque a gente Fica com medo Sei lá Da pessoa passar mal Eu falei Para ele Você tem um filho Para criar agora E foi muito bom Período da sua Da gravidez Eu posso dizer Que foi Foram os dias mais felizes Da minha vida Embora eu enjoei muito Né Passei muito mal De enjoo só Mais nada Graças a Deus A gente foi muito amado Muito paparicado Pela família toda Né Ainda brincamos muito Porque sempre falei Que né Era a última Que né A gente estava Fechando a fábrica E saber que era Sempre que chegava em festa O pessoal me deixava De lado Minha filha Só ia falar Com a sua mãe Tá A barriguinha dela O papai ficava Lá de lado É Mas então Mas isso foi até o nascimento Porque depois que nasceu É só a Ayla Para lá Ayla para cá Mas é isso A gente É muito feliz Em ter você Na nossa vida A sua chegada Realmente completou A nossa família Foi É A pecinha que faltava Né Eu então Que já tinha o seu irmão Ter um casal Sempre foi o meu sonho E Estar aqui gravando Para você hoje É Deixa registrado Né Esse amor todo Que você só vai saber Como é Quando você for mãe E Dizer que a gente deseja O que há de melhor Nessa vida Para você Que você cresça Que você seja Mulher sábia Honesta E que você Possa fazer As pessoas Feliz Por onde você passar E saber Que você pode contar Sempre com essa mãe aqui Que vai errar Que vai acertar Mas que Quer ser para você O melhor que ela puder Assim como para o seu pai Quero ser a melhor esposa Que eu puder Para o seu irmão Quero ser a melhor mãe Que eu puder Tá bom A gente se ama muito Tá Seja feliz Promete Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo Todas as vezes que você pensa em mim E o meu amor